Fala Vascaíno, fala Vascaína, um casaca no seu coração, um dia abençoado, meu amigo, minha amiga, me acompanhe até o final deste vídeo, porque temos inúmeras novidades para poder passar para vocês. Gente, novo andamento na ação dos Templários. Vamos falar sobre a negociação com o Dedé. Já tem proposta aí para o Dedé. E meus amigos, antes da gente passar os informativos, me permita pedir para que você, que não é inscrito aqui no nosso canal, venha se inscrever. Deixe o seu like para dar aquela fortalecida. Se você não se afeiçoa com o Laureano, fique à vontade. Dê o seu dislike, não tem problema. E, por favor, ativem o sininho. Na descrição do vídeo, deixarei fixado o link do canal alternativo. Estamos fazendo as nossas lives por lá. É importante a sua inscrição. E as nossas redes sociais, para quem quiser nos seguir. Bom, primeiramente, parabenizar o Felipe Coutinho pelo gesto de solidariedade desse rapaz. O Felipe Coutinho doou 5 toneladas de alimentos para as comunidades adjacentes ali em torno de São Januário. Parabéns, parabéns, Felipe Coutinho, por esse seu gesto em plena pandemia. Ano passado, eu me recordo bem, você já tinha doado 20 toneladas para ajudar o pessoal. E esse ano, novamente, você fortaleceu. Foto linda, muito me emocionou de ver os alimentos lá na quadra do Vasco da Gama para serem distribuídos para quem precisa. Parabéns pelo gesto. O Vasco da Gama, a nossa equipe profissional, se reapresentará hoje, após dois dias de folga. Hoje, o Vasco da Gama retoma as suas atividades, visando o jogo do próximo sábado contra a equipe do Resende. Embora esse jogo seja de mando do Resende, acontecerá no estádio de São Januário. E o Marcelo Cabo terá um grande desafio pela frente, ajeitar o setor defensivo para o Vasco da Gama. O Marcelo Cabo pode colocar uma equipe alternativa para esse jogo contra o Resende e deve fazer a Taça Rio como experimento para a sequência do ano. O Vasco tem que estar com a defesa ok para a Copa do Brasil. O sorteio da Copa do Brasil é na próxima sexta-feira. E também, o Vasco precisa estar em dia com a pontaria. Afinal de contas, o campeonato brasileiro começa no dia 28, frente à equipe do Operário. O setor defensivo do Vasco é o que mais preocupa. O Vasco tomou gol em todos os jogos esse ano. Com relação à justiça, o ex-presidente do Vasco da Gama, Alexandre Campello, foi condenado a R$ 60 mil, após ter dito que o Alex Evangelista, fisiologista, que trabalhou no Vasco da Gama, no Capres, era aí um parceiro comercial do Eurico Miranda. Campello pagou, vai pagar aí R$ 60 mil, cabe recurso, mas R$ 60 mil é muito pouco diante das atrocidades que o Campello fez em face do Vasco da Gama. Com relação à ação dos Templários, novo movimento, perfeito. O seu Eloy, ele ingressou com três petições, foram os movimentos do dia 15 e do dia 16, a petição no processo de conhecimento, a petição do agravo de instrumento e do agravo de regime interno. Bom, ontem essas petições foram juntadas no processo. Perfeito? O processo agora sobe para a conclusão, para que o Camilo Rullieri, enfim, finalmente, dê a decisão. A gente aguarda o veredito do Camilo Rullieri para que o doutor Paulo Roberto possa dar a sentença dele em primeira instância. Alexandre, por que demorou tanto? Demorou porque o Salgado ingressou com recurso de agravo interno. E aí também com um agravo de instrumento, pedindo aí para o doutor Camilo Rullieri deixar a ação, tentando também afastar o doutor Paulo Roberto. Então, a gente deverá ter aí nos próximos dias, enfim, um desfecho. Bom, meus amigos, com relação a Dedé, pois é, deixa eu passar a fonte aqui para vocês. O BolaVip repostou uma matéria que o jornalista Jorge Nicola fez que o Vasco teria feito uma proposta ao Dedé. O Vasco teria encaminhado uma proposta oficial ao Dedé. O Pássaro impôs um salário. Esse salário seria de 200 mil, mais metas atingidas aí num contrato aí de produtividade. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o Fortaleza, o Cuiabá e o Atlético Goianiense, além do Bragantino, estão aí na briga. Chamou a atenção porque ontem o Pássaro deixou as portas do clube em aberto para que o Dedé pudesse fazer o tratamento no clube. Segundo essa matéria, o Dedé teria recebido uma proposta aí em dobro do Cuiabá para poder vestir a camisa do clube na Série A. Mas fica aí. Segundo o Jorge Nicola, matéria repostada lá pelo Bola VIP, o Dedé recebeu uma proposta oficial do clube de regatas Vasco da Gama. Aí, na casa de 200 mil, mais metas a serem atingidas num contrato de produtividade. Portanto, o Dedé pode voltar, esquentou e a situação aí avançou. Vamos aguardar o desfecho de tudo isso aí. Eu pergunto a você. Você acha que ainda há condições para o Dedé ser jogador do Vasco? Deixe aí nos comentários de vocês, né? E quem quiser conferir, entre lá no Bola VIP ou acesse o canal lá do Jorge Nicola. Muito obrigado pela atenção. Vasco neles. E com certeza, meus amigos, a gente vai ter uma decisão o mais rápido possível e vai da Vasco. Valeu. Abraço.